Vou pegar, como é isso? Tomou um capão de água do deserto É mesmo um X1 só, é? É, um X1 Até o Bruno, ele me chamou aqui O que o teu irmão tá com o celular agora, Leite? Não, ele tá lá em Cristiano jogando Aí tá Cristiano, Michelano Aí tá passando pelo Pela cerca, agora pegou a casinha de madeira Pela cerca Cá do meu lado? É, cadê você? É essa aí mesmo, é essa aí mesmo Correu, correu Eu falei pros caras, Cristiano joga bem aí Os caras fizeram quando Eu falei pros caras, Cristiano joga bem aí Os caras, quando ele bota gigante pra jogar Quando ele bota gigante pra jogar, é Mas ele joga melhor do que os caras ainda, viu? Ele já era da minha guilde Ai Ai, eu perguntei Aí fui eu não Oi? Deleu dois capôs já de águia já Ah, vocês pedindo só com a águia? Não Não Tô com o outro lado, porque eu tô Porque eu tava assim, só tinha ali a dois Ah, vale, dois armários Não, ele puxou o primeiro, isso não Meu Deus, eu quero distância Agora foi, velho O que, pichinho? Lá pra página do Facebook Ele tá te tilando mais não, cara Tô te tilando mais não, cara É que ele tem que ir lá no negócio, aqui na buia Carado? Como assim, velho? Na buia, velho Vou botar na página Não, isso eu sei, pão Então Não tá bugado Eu fui... Quem tá bugado aí? Não Fala, pichinho Não sei se ele parou de tirar você O cara deixar o frase live no Facebook também O cara não pode botar o negócio da buia não, né, velho? Nossa, eu tô tilando, mas Agora eu tô Tá dois? Não, só tem um Quer dizer, eu não sei Depois eu tenho que olhar direito isso, tá Que eu fui botar, mas aí o Facebook sai, velho E não tem como usar dois links, né? Então tu tirasse o da buia, foi aquele negócio que tu fez? Foi... Não, velho É porque, tipo assim, nesse stream eu tive que botar o da buia de novo, tá ligado? Só que quando eu coloco o da buia, o do Facebook não aparece mais, tá ligado? Nem o do Facebook, nem o do YouTube No caso, a buia é quem tá transmitindo pro YouTube, tá ligado? Aí ela compartilha no Facebook 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 Não tá transmitindo o YouTube barulho não Só meio daqui grudo ali não, né? Não, acho que grudo não É perdida da cara, não vai grudir Tira o leite Tira o leite Tira o leite Tira o leite Tô ficando esses negocinho aí, não dá pra... Tira o leite muito fresco Acho que eu não grudei não Tá o efeito, cachorro Eita! Efeito Caralho, agora esses stream... Tá aí de cima Esse cara ficou muito alto, é o som do tipo de boioso Esse cara já... Ele puxa muito mais que o meu Vai lá e pega Vai lá e vê Ele tá te vendo já, hein? Tá falando de que, velho? Não, acho que é fome de falta Vai iniciar aqui, velho Deixa eu ver se vai, pelo menos E aí, vai ou não, buia? Como eu já tá aqui com ele? Eu já tô falando aqui com o negócio Buia, buia Sim, ah, pensou que eu fumo com ele Salva, era massa, salva O que é um velho de dinheiro? Não, doido tá ali, doido Jogando em 90 Esses cabos vão demorar ainda Bora Isso aí, enquanto eu tô com ele, aqui está Tá aí Esse bicho é bem mais pesado também, doido Só não era pra eu ter olhado como tirava o atraso da live Ele tá esperando só você me botar a cara aí Então venê lá Eu tô com medo, eu tenho que pra lá assistir Ah, eu vou Não era nada Teu irmão, não vai entrar daí, Vitor Aqui um xing Ele falte, não tem que mastigar Eu vou pra ele aí Difícil tá assistindo, meu, meu Deus Eu morreu, né? Oio, ai Oio, ai Tá na cara, já já Cruzer, velho O que mesmo é essa? O amigo aqui tá muito lagado A internet aqui tá ruimzão Tô aminizado Tava meio de rádio Hum 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 Fique tranquilo aqui também Você vai te pegar de posto O que é isso? Eles tão telando você mano Na moral ele tá te entregando a sua posição Ah mas aí tu quer falar Você também tá telando? É mas agora é o que eu tô falando pra ele Não Só tem um filho tá aqui Eita trava E só ela também Só ela também Cara vai te perder de cinco Eu esqueci Ele tá telando você cara Eu vou entregar tudo agora Deixa ele vir Deixa ele vir Tá indo lá pro final do mapa aí ó Pegando aí agora Sim tá aqui já Olha lá Duiz Já me enviu naquele lado Já Já Ele tá aqui nessa Oxi hum o 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 a o o o o o o o o mas não tem ninguém vendo no youtube não tem que eu botei um marcador na live eu só queria entrar em uma parte dele achei duas armas tem que ir lá na casa o tiro não pegou não quando eu atirei o bicho se abaixou tu acredita porra viado da casa ele tem que ir aí ventão 10 consegui sair de aliar pulso vou pegar um kit ali eu achei duas barras de som eu troquei eu tinha colocado arma de de roche de 12 não está mirada está mirada em mim vou atacar a vaga eita ventando que me atrapalha boa tem aquele da outra casa ele que está foda está me marcando doente doente a gente não quer saber não porque eu estou liso boa tem uma alaguei derrubei um lá não adianta ficar sem kit chamada em grupo quem está chamando não estão ligando aqui eu não vou atender não vamos vazar aqui não tem o que fazer vazar o que pichão eu estou indo para cima dele eu estou sem arma de rosto eu também estava com fama é assim que os caras querem ter guarda-ponto porra vou brilhar para ver vai embora só vamos desceram caralho meu fone parou de funcionar tu acredita que era e agora bicho e agora agora não parou de funcionar agora só porrada no fone caralho caralho que massinha eita viado caralho do céu agora fudeu vai até ai você falou travou travou eu não estava sem kit acho que é você que está com a calma velho 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 parou não está funcionando no lado esquerdo vai quitar ou não ajeita a conexão roda um pouquinho não é na 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 Pedra, velho. Muito mais água, isso pode mais rapidinho. Pô, mas eu tô caindo devagarzinho. Eu acho que é bega que tá com a... Ei, eu tô de águas também. Ah, tá caindo que nem pedra, tá maluco? Maruco. Hum, caixa baratinha. Não vou gastar mais dinheiro não, esperar se eu chegar agora para lá e pô. Vou pegar o bandeirão. Eu acho que é mês que vem, cara. Que vem. Bandeirão. Tá mentindo, né, Alves? O GBA tava falando, né? O Celso. O Celso tá mentindo, viu? O Celso. Tem um A e nove quadra. O parceiro me mandou mensagem, isso pega. A beira. O que? Não tem que desistar da live, pô. Porque o pai tá uma bicha e a mãe. É, é. É isso, cara. Mas tu vai pôr. A gente não vai fazeralanche, não vai fazeralanche. Mas esse vai ter umदinho também. Confio... A gente não vai conseguir. Até vai subir também. Ela não tem o meu pain, no meu pain, no meu corpo, não guarda, não sai. Ela tem ar de gostoso, não tem. Não tem, não tem. Bem, não tem. Aqui, gente... Ah, bicho... Eu gosto de morrer só, vejito. Tem um cara mais alto que nós, quer ver? Luísa aqui, né? Luísa mandando um pato aqui. Eita, já era. Um monte de cara de uma cibola. O que eu tô, vejito? Falei. Eita, não peguei as balas não. Vem cá, vejão. Tá correndo pra onde, vejão? Tá correndo pra onde, vejão. Deixa eu pegar um cabaco aqui, cadê que lá? Cadê? 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 Tem 12. Tem 12. Tem 12. Porra. E eu duas 12 e ainda morri, vejão. Porra. Achei duas 12 e ainda morri, vejão. Porra. Achei duas 12 e ainda morri, vejão. Porra. Achei duas 12 e ainda morri. Nesse outro. Ah, meu. Essa moeda que é a mesma hora. Tô procurando quem doi pra mim também, vejão. Tô prestando uma doaçãozinha também. A Garena não quer me pagar, bicho. Me cobrar pra ela. Foda. O que tu acha? Tô procurando pra me pagar também. Tô procurando pra foda ela já. Tô passando pra minha dinheiro também, vejão. Isso. Não. Isso é uma galinha. Isso é um frango, na verdade. Tô falando de bega? Não. Dessa vez eu não tô falando de bega não. Tô. É de um antes que é o cara. Tô com o bumbum. Valeu Miguel, valeu, se puder seguir aí, vei, agradeço, e aí Miguel, fica aí o cara, João, pegou, melão, pegou, tem coronha dois aqui, hein, não é aquela moça, João, botou, melão, oxe, eita, deu tempo pra eu pegar um negócio aqui, não, foi, foi, foi dois mil, certo, foi um pouquinho do que eu consigo, boa sorte, me sentou que o fã vai chegar amanhã, tomara que chegue amanhã, né, vei, esse meu fã parou uma vez só, agora o microfone de vez em quando falha, valeu pra quem tá assistindo aí, se puder seguir, ok, vem, então, e aí, o barulho do, alô, Silvio, lá do Instagram, ué, barulho do, do, seu uá parou, vei, do, coisa boa, só assinou o meu que tá ruim, do jogo, eita, porra, nem me separa aí, pia, não, não, nunca aconteceu isso não, agora que aconteceu, agora parou, beleza, valeu, Miguel, valeu mesmo, velho, valeu aí pela força, eu coloquei o meu celular, não perturbe, o que fez perturbando o celular aí, bicho, é os outros aí, João botou o melão no gol, vai escutando não, viu, pg, bicho entrou agora, já tá agulhando, esse bicho queima, viu, p.g. pia. tá escutando não, p.g. Vou ter que bloquear Neymar, é o jeito Não, não bloqueio Neymar não Bloqueei tu e ele agora Só por causa da tua besteira 132 de capa Tomou capa Eita, é mais um Eita, tomei um capão Deixa eu ter que tentar editar o vídeo Recuo um pouco Pô, to com preguiça Dá um trabalho, dá desgraça Pensando que era moleza de editar vídeo Ai doido, negócio chato Da miséria Eu ainda falava que os cabas ganhavam Sem fazer nada Mas puta que pariu Tem um cara O cara todos aqui Inventar com o Inter Aonde, inventar aonde? Aonde, inventar lá pra cima Eu matei o vinho de uma fiel O bicho pô lá em cima Passando baixo Que é isso, viado? Esse cara já tá aí, homem Ah, meu Deus doido Caraca É cheiro Qual foi? Qual foi? Tem gelo, ventão É, zelizinho É, zelizinho É, zelizinho Se quer ver o nome certinho Viu, o nome zelizinho Aê, maria E aí, ventão Toma um aqui Que lag, velho É, bugou pra mim o jogo Bugou o meu jogo De novo? Ó, outro de lá Aqui, pega esse aqui Pega esse aqui Para com isso, bicho Pô, fica com essa zoada Da porra, velho Ah, que lag é esse? Columou meu MP5, viado Ih, o bicho tá nervoso Meu amigo Ter esse vibrado, velho Não é o chato da misera Sei lá Deixa eu saber Deixar o celular aí Sem revisar, não Ele é igual É de um Tem quantos, cara? Dois, é só? Dois Tem um M14 nessa casa aqui, ó Tem dois Tem dois Tem dois Maralho, calma aí, velho Calma aí Calma aí Calma aí Aqui, ó Acho que tá aqui, ventão Achei o M14 com força Cadê? Tá aqui, ó Tô esperando o alto Tá Entendi o cara como que ele chegou tão rápido ali, velho Ele deve ter ligado a lote, o relancou numa quinta Por que eu tô ouvindo aqui de novo? Ele não ligou o alô não, ele ligou o alô não 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 Não, eu vi ele, ele ia atravessando a rua Pô, esses caras tão com o volume muito alto, velho Puta que, pera Ele tava lá no... O alôzinho fala muito... Traz Pô, tambem Separado Pô, tá há no 200 aqui o alô Ifu Pô, ta aí Pocê que é isso Ap Red E hmm E o Estou Já o botou um melão no Gol Então pega o melhor safe Gostaste? É massa, sim, velho Qual anime, velho? Sou ouro Não tenho visto tudo, não Não, não tenho animado Vou pegar algo É tudo em casa Não tem negócio em coreia Uma M14 Ela sobe muito fácil Antes de ser Que eu to jogando muito com ela Isso ai nem mais chega dano Eu to espetando uma vez Deu um capa dentro de 14 Desce livre disso Desce na divisada da merda Agora se der a capa Você não tem capa Não gosta não Tem 42 aqui Tu quer eventão? É um bicho que eu to na capa Eu to achando mais não Achei, achei Tá aqui Não, não, não Não, não Não me mandou o capa não Também não fala não Só fala derrubei um Fala esse cara Eu sou muito bom desse cara É mesmo que eu vi naquele vídeo Eu só vejo ele Marro a boca Com o retão Eu vou falar Se esprez Veja Bicho Ai Do jogo Pegou pesado A gente não sabe brincar Não A gente vai logo Arrancar Na cara Do bicho Arrancar Esse tropa Ai Cadê Lúcio Aqui embaixo Passa Seja Embaixo Dele Jumbo 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 O rei Ah Meu Tio José Eu ia passar o tiro Já Tá saindo Na minha Do Kick No Select Irmai É porque Na fina temporada Tu vai chorar Que o bicho Que eu passo Morrendo Lá Tu vai ver Só queria Que o Free Fire Max Saís Lógico Eu acho Que eu vou jogar É o que Então eu vou baixar velho é muito mais é muito mais da hora é o que ventão vai gastar mais energia nada e que pressa o bicho tá tirando quem bicho o bicho como é que tem que acabar aqui como é que tem cara que tu não avisa bicho é eu vou saber que tem cara aí eu levei bala deles agora eu falei que eu achei que eu não achei que eu tô me jogando bem nessa então eles são previsão e agora vem até o pai porra os caras já me jogou com susto nada aí eu não pensava que eu tinha visto algum caralho aí que eu vi tu atirando a minha mirazinha sobrando eu quero hein atirei sem querer aí eu tenho que ir eu vou atirar só por ver aquela que tu vai levar ah pois ele foi junto Neymar, o merda eu nem meu rudo pô vocês não param o colete coletei uns pés aqui, nessa casinha aqui aquele moleque parece que saia da guita né a gente nunca mais entrou no discórdia o que que foi o senhor gente? bicho levo uma chamada do ventão que eu falei iiiiih o negócio da sala personalizada? não é foda não tem jeito de jogar não lá não eu já tinha entrado antes de eu puxar vocês E aí, eu vou... Vamos cidadávulo, vamos puxar a sala personalizada e tá, vai. Deixa eu ver aqui. E aí, eu vou jogar essa sala personalizada. Que que é isso, tu viado? E aí, tu tá. Isso é que tu era esse cara, velho. Esse que eu sou que era esse, que era esse. Obrigado. Então eu vou estar falhando, então. É, tu tá aí, velho. É, teu som tá saindo ruim, vis. É, teu som tá saindo ruim, vis. Tá saindo agora ou não? Agora sim, agora sim. Aí, ele tava conversando, dizendo que ia fazer a sala personalizada. Era o bicho disse pra eu chamar ele. É, ele fez barco, cara. Ó, o que tava bem péssimo também. Eu perguntei, cadê a sala personalizada dele? Aí, eu bico... A minha sala personalizada, eu não ganhei nenhum. O bicho ganha assim, mas... Tá, vi. Aí, eu falei, tem mais de 3G na guila. Aí, tem igual um bicho feio. Eu ganhei, eu ganhei. Eu ganhei, eu usei, no x1, no moleque. Pintou que não vai não, assim. Gente... Mas foi um pouquinho. Não usava posar os personagens sozinho então. Eu jogava no nosso só, então. Nem mais com o seu canal. Vamos tentar falar que nós jogando aqui, velho. Pô, voar. Falei, velho. Eu não falo nem mais nada, velho. Eu bicho tava vacilando. Eu não falo nada. Tem que ter o cara de turpa, já vi isso? Eu não. O invocador dele? Eu falei, se quiser entrar, entra. Agora ele tá dando vacilo, é culpa dele. Puta que pariu, velho. Os caras não já estão aí. Oxi! Vai teleportar aqui, velho, então. Internet. É tu, velho, de internet, velho. Os caras não querem nem saber. É, e o bom... Que arma? Ele já sabe do apoio. Pegou uma pistola, ele não tá nem pegando a munição. Eita. O bicho me viu, velho, então. O bicho me viu, velho, velho. Ô, Bego, eu disse o quê? Pra não falar de cá, velho. Ô, merda, os bichos não deixaram nem uma arma. O bicho me viu, velho, velho, velho. É o negócio de nós subir nessa guarita, velho, então. O que eu tô fazendo, bicho? O bicho aí também quebra, né, bicho? Eu tô assim. Aqui, ó. Peguei de buzão, peguei de buzão. Só, 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 bicho. Peguei uma, dois, peguei uma, dois, peguei uma, dois, peguei uma, dois. O bicho aí, você é bega, hein, pô. Tá até arrumado, velho. Eu tô, 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 tô. Tem que... tem capa 3 aqui, velho, então. Tá aberto, aberto, aberto. Fala baixinho, pra eles não te escutarem, pô. Fala baixinho, bicho. Eita, bicho. Agora começou a virar. Eu me confundi com bega, velho, esse cara. Eu esqueci de te jogar, foi? Tô sem mira daí. É, esqueci. Tá meio ruim, vou colocar um cara pra pegar a sua, velho. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Mas, e eu subi, pô. Subi lá pra cima, foi? E terminou. Subi lá pra lá do lugar, pô, gente. Falei lá pra baixo. Teve uma nega aqui, teve uma nega que tava aqui, olha. Tem essa heró, amiga. Tem uma, tem uma amiga, tá ligado. Ela botou o menino em que lugar? Ué, ué. Eu vou ter, vamos por um parouco pra eu ter puxado pra outro canal, velho, então. Eu não vou ir pra acudar até amanhã também gritando na vida. Ali, como é que eu vou perder a oportunidade de matar esse cara, velho? Ele tá onde, ele tá onde? Dá a puta que ele não come esse c***. Eu não tô vendo esse cara, não. Ele tá lá, tem um lá no galpão e eu tô aqui nesse negócio amarelo. Negócio amarelo. Ele não tá dando a cara pra mim, não. Eu vou arrudear aqui, franquear. Aí, pegou esse cara. Esse é melhor do que uma caça, hein, nada. Pô, quase derrubou ele, então. Eu brilho mesmo. Pô, 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 pô. O outro tá no galpão. O outro tá no galpão, pô, pô. Se eu tivesse um giro, eu passei em 47 também. Fica olhando ele lá, fica olhando, pô, eu vou tentar franquear. Pera, ele vai olhar pra mim, viz. Eu tô do outro lado, eu tô do outro lado, foi? Aham. Consegue ver ele daí? Não, ainda não, ainda não. Ele entrou, ele entrou pra dentro. Aí, ó. Porra, bugou meu mouse. Ele tá doido comigo. Ai, dentro, bugou meu mouse, viado. Ah, aqui, bugou não, bugou a internet, tá aqui. Pra jogar de beijo agora. Ai, dentro, o mouse ficou subindo, fiquei feito louco. Deixa eu pegar ele, dormeira. Deixa eu ficar com dormeira, pô, aqui, ó. Pega esse escape. O quê? Hã? Olha aqui, do quê? Hã? Eu não tenho atento essa menina de comentário, não, por enquanto, pra tá de boa. Depois, eu trago, vô. Se tu acha aí no 14, tu fala. Aí, o quê? Não, chip. Bota aqui. Bota ligeiro, agora vem ligeiro, cuide. Chip da oi. Tá solto em onda, a faca em cima. Vou lutar ele. Os cabos gastaram um gelo ainda, véi. Como assim? Tem a barra. Era barra. Te vi isso, então? Eu vi isso. É certo, tá. Meio aberto. Não, eu tô com a porta. Vixi maria. Mano, por que que tu roubasse esse mito na cara de Deus, né? Mano, toma aqui o já templo. Tu tem que corar entrei já? Eu peguei os malhares pra tu. Eu já tenho, já. Eu queria um... Um P5 ou outro. Oxi, oxi. Quebeu, eu tô lagado, eu tô lagado. Travei, travei. Poxa, eu tô sem jeito pra ter ajudado aí. É, tu tá vivo também, eu também. O cabos chegou do nada ali, lutando, e eu não consegui dar um cabo. Sessenta e três. Valeu, minha. Tá com visão aí? Não. Eu tô tendo lugar a esquerda e meio. Tá, tá tirando tudo isso. E eu tô sem gelo, bicho. Ô, mera. Tá, fica de boa, fica de boa, fica de boa. Fica olhando aí, fica de boa. Olha aí, se ele passa pro outro lado. Pra esquerda? Ou pra direita? Sabe em casa, eu tô, né, FG? Eu tô do teu lado esquerdo. Eu fico olhando pra direita aqui. Passou, passou, ventão, passou. Porra, piada. Porra, véi. Esse caralho dessa mira tá subindo. Porra, vai tomar. Vai dentro, velho. Esse somente é boa, mas é essas coisas aí não. Parar, apanha com ela. Vai dentro, velho. Eu tô encerrado, eu sou só que o bicho tentou o corrente. Eu tô de sinalizar, viu? Porra, deu um tiro que subiu pro telhado? Vai dentro. O cara tava cagando barra da S&G e tendo barra com a 12. Essa aqui era doente, hein? Vai dentro. Cuidado, meu filho. Tem muita barra aí, porra. Tá bom. Essa aqui foi aqui nos pés do bicho. O cara sem porinho é sofrido, velho. É igual a amiga. Deixa eu olhar uma live aqui de um cara aqui. Um negócio aqui. É um estado corrente 3, meio. Tem um negócio ali na minha que alguém fala, né? Nunca fala. Nunca fala ninguém. Mas é que fala. Vamos ver como é que eu falo. Vou ter que botar um... Porra de um travesseiro pra escorar que minha cabeça fica... Doendo pra cara, velho. Ai, meu filho. Minha cabeça ainda tem apoio. E a minha que minha apoio tem? Mano, se eu me escorar, eu fico relaxado demais, velho. Eu não consigo jogar relaxado, não. Deixa eu conferir. Eu tô bem relaxado na minha aqui. Chegou... Tô relaxado aqui na minha, já tá um buraco, cara. Ainda é se tá aqui pra jantar, né? Parece que eu perdi, velho. Pessoal, pronto, velho. Tá escotijado aí? Tô. Tô O que é que eu estou abrindo? Estão mais teóricas? O que é que eu... Estou com isso hoje em vídeo? O que é que eu estou falando? É que eu estou falando que eu estou ouvindo. O que eu falei que esteve aqui, MP5, caralho achou muito na MP5 pra fugir essa aqui não. MP5 sem o momento da pra usar, mas o momento era muito na perona do que a MP. Eu pensei que não havia esse na perona do que a MP. O que eu falei? Como diz o Renegado? Puxa, é um buraco. Ah, é até que fim, tem um gelo. Um gelo. Skar aqui, ventão. Bem que tu achasse o Yoku na Ionia. Tem Skar aqui dele. Rato, rato. Mara, é a tarpola de espinho. Pô, o foda é que isto é essa hora, velho. Dá uma peste com eles. Esse bicho é o contra da Azul, a Azul tem que ser boa essa hora. A dele não. Tem Skar aqui, já. Vê se vai me milhar as costas aí, depois a gente sobe. Tá aqui a 14 de tudo. Tô com a 12. Ah, Mara, por que tu não traga a MP4, né? A gente tá no tapelão, né? Os cabelos chegam perto e os cabelos já matam. Eu só acertar um tiro que eu não tô conseguindo. Ah, que tá agonzinho, viu? Não tô te dizendo doido. A mira sobe pro céu. Tô achando que é porque eu tô levantando antes de colar a mira, velho. Meu Deus, se tu vai acrescentar o cara o negócio, tem isso não. Pode puxar só. Ah, eu pudei uma puxada ali, ventão, que subiu. E não colou no cara, nem no peito não pegou. Cinquenta pau, já. Cinquenta pau. O bicho falou em cinquenta pau mais de dez. Ai, Deus. Já é porque ele traz uma... Uma carroça de madeira pra ruir. Ah, isso é muita pau aí, mano. Acho que não vem mais ninguém, né? Vem também, né? Deixa eu ver se... Deixa eu ter sentido que eu não fechar, cara. Que dói. Não consigo ganhar a luz. Não consigo ganhar a luz. Coxa, coxa. Cadê? Lá isso tá calado. Deixa a faladeira, mas... Deixa a minha caladeira, gente. Iiiiih... Chegou de faladeira. Mas é mesmo, Luiz. É. Como dizem, eu vou negar. Parece que Luiz ainda tá assistindo. Tem cinco pessoas. Olha aí. Vem por fora, Luiz. Olha o cara aqui, ventão. Oitenta. Porra, esse cara não morre não, velho. É de aça, é? O cara é ruim. Pô, aí é peso, hein, Luiz? Não, muau. Vem cá. Tem um negócio aí com você também, ó. Hum. Você não defende minha flecha não. Matou, pirro. Mata, pô. E se não tira, mata o cara. Pô, acha lá. Dizendo que tu tem a boca grande. Fala muito. Se tu quiser sair, bicho. Tem que jogar a pontura aí, né? Ah, eu gastei o único gel que eu tinha, bicho. Será que a gente vai ficar ali em cima, não? Ah, achei. Achei mal o gelo, gente. Vai ser a nossa salvação, isso. É a tua, que eu tô longe de tu. Eu tô sem gelo. Esse aí é inteligente, viu? Já roubei um. Pô. Pô. Vou pegar a sifra aqui. Acho que foi levantar meu kill, velho. Então, eu acho. Pô, pô. Pô, pô. Passa muito meus 2 kills. Aí, cebola. Esse aí pode estar meado, não. Eu já tinha uma... Olha os cabalão. Subiu um também. Acho que tá detrás dessa pedra. Ah, não. Tá detrás de um. Vou ver um lá na frente, pro jeito. Vou ver se eu consigo pegar alguma coisa aqui, pro jeito. Vai lá, vai lá. Vê se eu consigo matar alguém aqui. Pô, vacinado o cara, cara. Foda, cara. Os cabos tão me despejaram o G lá ali, viu? Isso então. Os cabos tão me despejaram o G lá ali, viu? Só tem as coisas até nós mataram ele aqui, tá? Entendi, até ele tá avançado. Tem dois, tem dois gente na casa. Esse cabos não vão sair agora nem a pau. Foi tu que toca as crossbow? Dois aqui, né? Desculpa. É, tá acerto. Tem uma maneira de desculpaço aqui. Tem uma maneira de desculpaço aqui. Tem uma maneira de desculpaço aqui. Deixa eu ver se não tem dinheiro. Vai estar aqui nas costas. Tem, olha. O caba negativo, olha lá, o lazarento. Tá muito aberto pra quem tá sem gelos. Não, só se tiver a costa que vai de resto. E se não tá também protegido. Eita só, balei. Não sei ler, parece que tem. Não sei ler, tem. Aham. Não é que tem mesmo. A Cilero. Não é que tem mesmo. Tá onde? Consegui bugar não. Bug em render dos ações não sei como. Aham, tu acha lá pro celeiro Ah, celeiro é Quase que eu peguei a cabeça desse cara Puxa o celeiro, porque tentando puxar a capa nele Dá pra ter pego mesmo, o bicho tá bem paradinho Eita, peria um pouco de jogo Um pouco de jogo, tem que estar com muito jeito Tem umas coxas dele chegando Mataram um, parece que é do lado Um morreu por gás Porra, estamos comendo gás, velho Olha o ventão Esse negócio tá louco me atrapalhando muito Faz uma dancinha aqui pra eles Aham, boa Bebou, bebou ... ... ... ... ... ... Não é? Não é? Não é? Não é? Não é? É que vai ficar no meu, pode ser. O que é isso? O que é o caba do dinheiro é o mulher que tá pedindo raiata aqui na minha live? De novo? Era o que esse? Eu era? Sei não, sei como é o caba pedindo raiata aqui pra mim. Foi Miguel. Foi esse mesmo. 3F é? 3F Miguel? Aham. Foi o bichinho bonzinho. Foi o bichinho que manda uma fogueira pra mim. Não tem não. Pra comprar raiata. Tem raiata que eu uso aí. Cara, eu tô com agoniado com essa janela da live que não tá bem no meio não véi. Que janela daí? A do negócio do... não é? A da cama então. A da cama então. Ah, sentado esse comentário. Consegui ver seu negócio de comentário ou não? Caralho. Mas que só pega do Youtube só vento. Da Twitch eu sei que pega. Agora do negócio. Essa é a plataforma da Brando. Nem a StreamApe tem negócio aí dentro não. O cara procura lá. O cara tem que tá personalizado. Pra botar... Da... Da... Da buia. Aqui não tem. Tem da Ninho também. E aí a caminho já é bem veneno. Caralho. Aqui tá muito lagado, velho. Ele só botou a... Mas tem uma tal do Amixer, tá ligado? Que não faz... Faz pouco tempo que ela tá também, pô. E já tem, tá ligado? Acho que é como se ela tivesse que patrocinar, tá ligado? Pra gastar alguma coisa, sei lá. Amixer tá nova não, não sei. É, doida. Ela... Começou um dia desse que ela chamou... Ela contratou um monte de cara, tá ligado? Ela falou uns contratos bem caros lá e teve que... Cancelar, porque... Faliu. Tá no meio, dois caras aí. É o quê? Dois caras no meio. É, bicho. Se eu fosse embora de deixar isso aqui, bicho. Tá aqui, bicho. Não, você ficou, é sério. Precisa atirar em mim, bicho. Mas isso tá defendendo, gente, que tu pode. Por que é um cara parado, é? Pô, e não é? Mata. Tudo escorreu quando eu vi, ô merda. Vamo lá na frente, lá na frente. Aqui tá bugado. Tô vencendo bug-hand de novo. Tem uma irmã aqui no meio, visto aí? Não sei por onde o bicho tá. Aham. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, tá tudo comigo, gado. Tá levantado pra chegar aqui. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Quer ajudar aqui? Tá bom. Tá com medo do lado, ele tá recalhando. Foda vai ser o outro, né, velho? O outro tá lá no final. Ah, amigão, ca Politikão, sopa. Imagina que o ô vi, velho, tá correndo. E aí, bicho, tá correndo por onde que eu tô sem arma! assuming que o ô vi que fazem arma russas e se você quer. Bom, vou pegar aqui, carinha, russas e o ô vi. Aqui tá, coisinha do ó vi. Eu tenho coisinha do ô vi que não vai usar. teu primeiro aí aplicador quarta a atitude, Tá, ele tá vindo aqui. Onde? O que é isso aqui? Nesse azul. O que é isso aqui? Peraí-se. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Oh, mano. O que é isso aqui? O que é isso aqui? É isso aqui. O que é isso aqui? 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 Hum, isso aqui. É, não basta isso aqui. Por isso que ele dá a grossa, né? É o vaso. Apoi, me dá aí daí. Tem que jogar. Apoi, não tem que jogar. Eu não tenho que jogar, mas eu também. Eu só achei a mk toda. O que é isso aqui? Me dá a grossa. Pô, só tem três pessoas. Parece que Luiza saiu da minha lágrima. E lá conversar com ela. Marquei a grossa. Tô achando que tem hack nessa partida, viz? Esse bão tá matando todo mundo. Deve jogar. Deve jogar. Três. Deve jogar. Deve jogar. Não tem uma coranha, viado. É, a coranha é bem fraca. É porque tão minando não tinha tudo, não. Mesmo assim, os cara não tinham, já tem os vencedores. Tinha uma coranha e dois agora. Achei a coranha e três, já é. Olha esse biel, viado. Comando bem, pg, o cara já disse. Vai jogar o bicho apareça aqui na frente da gente. Olha, gente, olha aí, hein. Vai jogar três, porque é um moleque que acabou o pin. Tá assustado, cara. Eu vi a mota ali chegando. Caralho, o cara só acha a barra do lance, hein, velho? O que que eu joguei mesmo, barra de duas, ó, tá foda. Será que ninguém vai matar esse B.O. não, bicho? É, bicho. Só pra descoberstar que é eu, bicho. Quem tem que matar é eu. Pô, e mata, bicho. Pra contar coisa, hein, bicho. Tem que ter só barra no corpo. Os dois barra do lance, espero usar nem que seja a metade. O cara vai coletar aqui os quatro. Não, que jeito. Tá aí no ordem, isso aí deixa eu morrer. Tô com uma 12 nova, não é muito no agrado não, mas é o que eu achei. Ok, daí. Uma 12 nova. A gente tá com a chão coro aí, um bicodo agora. Ave Maria, meu Deus. Uai. Vou pegar a Tom, se eu for viar com o inimigo desse cara. Oh, merda. Eu tenho que ir de arma. 19, viu, só, velho. Segundo a safe agora. Calma, mas falei que o B.O. já o arrebentado. Como é que o bicho morreu, é isso? Matou mais ninguém. Como é que vai dar esse engenho aí? 187. Vou te dropar também, tá aí. 187 ainda só. Toma. Aqui, ó, pra tomar uma boa aqui, ó. Só pra eu deixar aqui 150 é bala séria. O que é que o B.O. já tá? Tá zoadinho lá, Tom, tô silenciado. Ô, merda, errei o tiro. Caramba, que lag, velho. Tá lag, tá sem... Ah, pera. Ô, bicho. Tem seis PC, mas a gente só tem três agora, velho. Então, e agora? O que eu faço, bicho? Pia. Outro próprio e desconhecido aí, ó. Fica lá aqui embaixo, peraí. Deixa eu pegar... Vou pegar logo esse negócio das almas aqui. Daí, capa. Tô vendo, não. Vai que se mexeu, velho. Ele abogou a rede nele. Deixa eu pegar logo esse negócio que ele tá sobendo. Vai que seja B.O. Pronto, hein. Pronto, hein. Ih, 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 ih. Ih, ih, ih. Ih, 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 ih. Ih, 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 ih. Eu vou pegar o meu errado. Ó o capa lá, lutando, velho, então. Ó, onde? Aqui nesse giro? Aham. Atrás do contêino branco. Ele vai te pegar de reta, eu vi. Eu tô contando de reta. Ví. Para, eu não tenho que pegar essa máscara, velho. Eu tô sem. Então, eu vou passar essa máscarazinha aqui, é essencial, velho. Cadê ele, viado? Sai que fraco, mano, gás, mesmo. Ele é bom de canela. Acho que nem eu não vi ele, não. Não sai, né? Esse gás não bate nada, não. Esse gás com dois kit, o cara sai dele. Pô, se tira esse 102, com um tiro, eu matava o bicho. Ah, não. Parou de renderizar. Eu vou atrás desse cara. Tá certo? Tá bom, aí, viado. A gente tem sido meu dó, sai eu não pôde. Cadê ele agora? Eu tô com o ponto meio de boa. Está aqui dentro da casa. Eu queria gastar esse jeito, velho. Papai tá indo. Acho que o caba vai azul, já. Esse caba tem um queimar as pernas, velho. Peguei. Peguei o B5 aqui. Sirvo. Eu vou te ver se ele estiver. Mas eu tenho usado a grossa, velho. Fala, vem, cara. Vou pegar essa grossa. Eu peguei. Os momentos eu usei a Atoms. Não, não tem que colocar dessa zona, né? Tá tomando zona também, né? E Coronha 3. Eu que boto ele. Por que quem dissesse, bicho? Olha aí dentro. Tem que estar afu, né? Se a gente tá da zona azul, o cara tem que estar afu, né? Tu acha, Laís? Eu doido pra matar um cara e o bicho fica se escondendo. Sacanagem. Tem que pegar água, bicho. Ganhando bebi água. Não tem que me dar um andeuzinho, bicho. Passa o dia domingo. Eu vou trabalhar já, eu acho. Eu tô trabalhando, bicho. Eu tô trabalhando nada. Eu sei que não vai ser topo. Ah, lá de hoje eu não fui mais, não. Vitor tá infectado. Vitor tá trabalhando ali. Lá em Goreta. Puxa me chamou pra lá. Eu falei, é. Só tem uma pessoa trabalhando naquela. Lá em Diego tá foda, bicho. Muita gente, eu não tenho muita gente. É foda, bicho. Pessoal, eu não sigo nos pontos aí, não. Isso não é isso. Ave maripi, ó. Pô, mas ainda tem visão daqui, né? Eu também. Mas não dá a visão. Embora. Não tenho visão, não. Tem um na casa do Harry Potter. Pô, o cavalo tá só com a espada pro lado de fora, velho. Ah, velho. Por causa do Harry Potter. Esse daqui? Ah, lá de baixo, tá velho. Ou não. Tá vendo, velho? É, não, é, não. Porra, eu não ia passar a balada. Fiquei embulgado, pô. Ai, vamos dar uma vida. Vamos pegar a safe, então. Pega os cachos do assassino. Tem G lá aqui na frente, né, então. Sai da minha mente. Tem G. Outro gelo. Ah, não. Ah, é longe, pô. Puxa. Dei capa. Eu gosto dessa palavrinha aí. Dei capa. Outro gelo atrás. Porra, mas também gostado de cara daqui até lá, velho. Eu acho que nem vira aí, velho. Eu acho que nem tem bom dia pra lá, velho. Oh, internet. Uma hora dessa, internet. Tá vendo? Pode ir. Ah, eu já estava há pouco. Eu conheci, velho. Eu me dei um capa só lá de dentro. Ah, porra, eu só me dei um, vamos embora. Peraí, se esse caba não me dá um capa ali também. O capa é coxa, velho. Vai ter que dar calma já pras coxas, velho. Aí se não, vai ter pego na cocô do lado. Outro caba lá passando, velho. Ah, velho, velho. O capa foi esse que esse cara me deu, velho. Peraí, vou descer. Pô, velho. Que barretinha chata, velho. Onde é que está a barretinha? Não, que eu estou meio de tiro, doido. Pega esse cara coxa logo, velho. O que as coxas estão ali, já estão no negócio, olha. Aonde? Vai vir marcado aí. Peraí, você fala assim. Dá as coxas nessa cara. Cara, está alegre demais aqui, velho. Olha essa casa ali, velho. Biblioteca? Não, olha essa casa ali atrás. A gente está aí, velho. Já está naquela positiva ali agora. Deixa eu ver o cabo jogando gelo lá, ó. Está sem vida, viu? Isso então. E eu tenho internet. Matei. Esse cabo aqui não tem gelo, velho. Porque essa é a internet, viu? Está difícil, tá? Estou sem gelar agora, eu estou indo. E tem cara aí na frente. Quebra o gelo. Quebra, está na merda. Ainda se tem um capa nele, ele está meio mirado. Passou dois para trás. Está pedra, está pedra. Vou matar. Está nessa pedra. Sai daí, vem então. Não, não tem que ir, não tem jeito. Não, é, vai, olha, dizer. Mas ele não quer vir, então, mas tem que ir. Não, não foi bem esse tropezinho aí, isso. Ah, mas eu tomei um estilo mentiroso, viu, velho? Que arma era? Eu peguei uma mão de gelo dele. Oxi, tem um monte de gelo aqui. Vixe, estou com tanto na bala, velho. Também tem que comer no canto 7. Será? Você está com tanto gelo doido. Estou com dois. Vamos dropar um. Matasse? Dois. Olha o caba lá, olha. Toma aqui um gelo aqui. Abraço de cabo eu tenho um. Lá na frente tem dois. Isso ali é um gelo não. Não, foi gelo é isso. Olha o caba lá passando. É, tu ia dropar o gelo, mas cadê? Dropejado aí Ah não, velho Olha o cara aí atrás Ficar pelo mar Caralho, meu moleque, não consegue ficar no lugar desse aí, velho Caralho, o cara é chato Porra, velho Essa é o primeiro aí, tá sério então Porra, velho, cadê o machimodo de gelo? Gelo ventão, gelo ventão Vamos girar aí Meu Deus Eu não gosto de arma de pistola que é todo Bugado, velho Porra Fique aí, se bichar a parada, se bichar cai O bicho não cai de jeito nenhum Merda Não vai, tenta Vai Passa o teu número aí, porra Você tem que botar uma mensagem então, porra Pede meu número aí, me manda mensagem, porra Passa aí, 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 porra Pô, tá esquentando agora, hein? Que doido. Falou, pô. Tá fria, fixa uma festa aí dentro. Vem aqui pegando fogo, bicho. Tem amigos que me compraram, cês tão sem, só te apanço agora, tudo deu pra costa. Salve, Lucas. Beleza, cara? Toma aí, Lucas. Salvado aí. Cara, não trava não, pessoal. Pelo amor de Deus, garanto. Caralho, o cara tá caindo com mano no nosso lado mesmo, viado. Ainda tem que cair em cima de ar, né? Tô sem arma, veitão. Tem arma não, veitão? Veitão? A minha. Ele lascou, veitão. Ah, não, vei. Veitão? Tu doido, tô com a natalidade do cara que tá te sapar sem bala. Só tô com uma mini 12 sem bala. Ó, incógnio, vei, passa a moto, ela tá de 12. É, o bicho agora fodeu pra mim. Eu falei ali, tá que não ia, ela tá de 12 novos. Que lag, vei, com uma... Tem uma aqui, pê, tem uma aqui atrás já. Não deu, que eu tô sem munição, veitão. É, eu falei, tá de 12 novos dela, bicho. Ele ia fazer o que sem arma daí? Só tava tentando correr. É, mas eu tava sem dela, velho. Só que tu tinha matado ela, pê. Eu ia matar. Eu tinha um tiro nela. Pô, aqui tá quente, viste lá. Isso tá pegando fogo aqui, bicho. Pô, fala, pê. Pra essa janela ir pra ver o que é frio. Pra não entrar mosquito, pô. Gostei. É, mas que não é tu que vai dormir com a muriçoca chupando. Não tem ventilador, né, bicho? Tá aí, é feis que é. A energia tá cara. Tá, entendi. Não consigo dormir sem ventilador não por causa do som dele. Pô, eu só gosto de dormir escutando música, velho. Um mantrazinho, uma música. Calma, é bom, viste tudo. É, eu gosto todo de lado mesmo. Tu não tá nesse clube não, velho? Então, notícias STC. Já tá. É uma resenha da miséria, viste. O que é esse? O que é esse clube que foi aqui? Foi raião ou foi? Aham. Ah, foi o Tarra, né? Não é o Tarra. Eu acho que ainda tá nesse clube. É resenha, vistei. Sai cada briga da miséria, ó. No grupo de Zuz, Zuz, o Tarra, o Tarra, o Tarra. Ah, foi o Tarra. Sai cada briga que é sem condição. Não. É da cara. Não é que eu tá com ele essa cor, quer dizer que já o caralho do atrás do trame. Eu não tô... Huuum... Huuuuh... Mara, que massa não pra chegar lá, velho? E que esses caras aqui também tão lá na área azul? Ô Laís, tu fazia o que normalmente nessa hora hein, Laís? O meio do pai de mim, né pg? Não é você, velho, porque virou minha fama. Vê isso, não pede uma live não. Eu tô sem arma, ventão. É, falei que tem uma fama de poucos. É boa normal, né? É boa testada essa fama. Eita, eu não tinha visto essa casa aí atrás não, bicho. Eu deixei uma família para tudo isso. Tô de AK, pô. Caralho, que leg, velho. Eu vou piscar aqui, ó. Tira essa pistola que eu me atrapalho tudo. Tira essa pistola que eu tinha tido. Ô, fio, vamos pra briga. Ah, que leg, velho. Tô fio ainda não. Ô, fio, raiva de abismo. É perfeito, tá f***. Caralho, velho Toda vez que nessa porra Tá droppando teu pingadinho, doidinho Não, não tá indo pra 189, 200 Não Foi agora, 185 Feita a banda em casa, não tá? Tá em 50, 50 Aí ele dropp, porra, 180 agora O bom do jogo é jogar sem paciência, Lays Jogar com paciência no fresta não Isso joga esse jogo Vou te dizer Você três aqui, ventão Como é bom tu não jogar Ficar aí na minha live Pra aumentar a minha audiência, tá ligado? Aí é o maior Mais aviantado que tem Que iniciado que tem É, ninguém aqui não então Não é nem pra gente Tá entrando nóia Passei a palha Porra, passei De novo, mano Passei o PS1, pô Passei o PS1, pô 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 Estou sem colete, não posso nem melhorar o meu Vou deixar que eu bato no colete 4 Vou dizer parroso, isso está ficando sem paciência Agora não, isso Quem gosta de jogar sem paciência é o vento Achei colete, não estou achando um colete Não achei colete não É tu que está dando soco Não sei o freio, deixa eu ver então Mas se tivesse um gelinho aqui é para ter gelo tem Está sem gel? Não tem, mas o drop caiu aqui e não dropou nenhum gelo Não tem gelo? É nada lá isso, tem um trecho aberto O bicho só grita um pouquinho só quando está sem paciência Não grita não, já deixa disso Eita não tu faz Eu só me lembrei daquela parada lá Não dá ruim Dá fraqueza? Ah Não tem problema Gostei Aguindo Ah A gente já está aqui Deixa a colete 3 Ah Tá aqui É Se tu não melhorou a colete é bom Tem A colete 3 já aqui Hum Melhor a colete Tá aqui Isso que está aqui ainda Tá aqui Ah Eu nem fui aí Eu vou pegar essa moto aqui. É, pega a moto e mata nós. Vou pegar essa moto aqui que eu vou me encaixar na traga dele. Quando é que eu vou correr. É, foi isso que é. Eu acho que isso é Neymar, viz. Neymar, eu ia falar assim. Depois é eu então. Achei a moto e fica da... Ai. O pink droppou para 300 agora. Cuidado que estamos chegando. Caramba, o pink droppou para 300 agora. Cuidado que estamos chegando. Eu vou botar uma música para tocar e vou ir jantar. É do mapa no Facebook, em dúvida. Não foi nada. Eu vou botar uma música sem copyright. Caralho, eu vou com 10 kits. Já falei quando eu terminar aqui. Eu vou que a glória é essa. Sou, sou um infeliz. Ave Maria. Nunca pedi para a senhora lavar prato para mim. Eu nunca lavar prato meu. Eu vou que a glória é essa. Ave Maria. Que hora é essa? Que hora é essa? Que eu estou com sono já. Não sei o que. 11 horas agora. O jantar ainda vai falar um negócio para o X1. Não vai brincar um pouquinho. Pode lembrar que ele está quente. Devido o bicho que avacalhar tudo. Pega essa. Qual é isso aqui? Pega aí. Se eu morrer, depois eu vou. Se eu morrer, depois eu vou. Sorteira se tivesse um cara aí para cima. Sempre tem um doente nessa casa aí da frente. Doente não. É a mesma hora de soltar aquilo nisso. Pega essas alminhas. Falta bem pouquinho para pegar o coisa. Tem que olhar. Eu nem arrumei 150 não. Umas 90 só. Enquanto outro dia. Não queria ir filmado. Já foi bugado. Mas eu arrumei. Eu não vi tão rápido que foi. Quando tu me falasse isso. Aí eu fui olhar. Não tem nem 50 aqui. Nem 40 e poucas. Aí eu arrumei umas palhas que botei e foi. É porque é como se ele desse o dobro na LXP. Eu estava vendo isso também. Eu usei 10. Foi para 20. Eu não estava pegando não. Tem que sentar no Tron 2V ainda. Eu viado. Ai tento. Ela disse que esse passo vai vir com 9 reais. É esse meu? Meu não. Não é que eu peguei. O outro passo vai ser da hora. Viu. Tu não viu não Duane? Nada. O vídeo de áudio que ele mandou? Uhum. Viu. Como disse eu reloado. Não é que eu veguei. Eu vejo a captura. Atraque ele. V2. Olha. Isso é o guia do Big. Esse Redenção v2 é um lixo. Ah, tem umas costas, viado. Que onda aí? Sei não, tá com jogando nas costas. As costas, as costas doido. Vamos ver? Isso aí. Tá na pedra ali, eu vi o foda. Eu vi agora. Ah, não, tô sem máscara, viado. Procura na máscara pra usar, velho. Cadê esse carro, velho? Que eu tô tentando usar um kit e não veio. Corra, velho. Ei, ei, ei. Cadê um lá? Porra, tu me trancou, velho, então? Ah, não tenho ideia, então eu tô trancado. Tu me trancou, viado. Porra, velho, então. Trancar-se e me bugar, sai daqui. É daquilo que não dá pra bateria, não dá pra fazer nada. Ah, eu vi montado de capa, que nada não caiu por causa da internet, velho. É daquilo que não dá pra bateria, velho. É daquilo que não dá pra bateria, velho. É daquilo que não dá pra bateria. É daquilo que não dá pra bateria, velho. É daquilo que não dá pra bateria. É daquilo que não dá pra bateria. Pera aí, Neymar, deixa eu coletar o negócio aqui. Eu vou jogar com vocês aí. Eu aí que vou jogar já já com vocês. Tô coletando a roupa aqui, bicho. Isso é uma roupa feia da miséria. Já pegasse essa roupa, Neymar? É, mas a calça é da hora. É a calça aí, Neymar. Chama. Chegou a hora. Solta o som. Ah, meu Deus do céu. O rei de cabaceiras aí tu não conhece? O rei de cabaceiras também. Nem mais morava lá. É, nem mais morava lá. O cara foi bom assim, cabaceiras naquela época. É, bicho era um bicho, tá goiaba. Mas agora o homem tá acabado. Poder assim mesmo, Neymar. Se eu pegar um bicho aqui, eu vou virar um ovo. E aí, e tu é o que agora? Fresca? Agora eu sou o Brega. Que que tu acha, Brega? Ah, agora essa história tá mal ocultado, Neymar. Neymar, Neymar, olha aqui, olha Neymar. Neymar. É, eu vou atacar aqui, já era. Já ataca, já ataca. Não, não. Não, não. Tá enviado muito pra fora, hein. Faz dinheiro e gente, entendeu? Não. Não, não. Peguei só o chapéu, só. Acho que eu peguei só o chapéu, só, Neymar. Nem sei, bicho. Olha também, preocupado. Que bonito, tá falando demais. O bicho não tá no discórdio, não, bicho. Agora lembra-se. Isso é meio fresco, mas é assim mesmo. Viu-se lá, isso. Bicho gostar de cabaceiras. Tá vendo? Pra ter um avião com um lima aí. Viu-se lá. Bicho gostar de frequentar uns lugares meio exóticos. Viu-se lá, velho. Tô baixando. Você tem que ligar. Ah, mas ele era bom assim. Não, não. Não lembro, acho que agora ele não abatou. Ele era bom aquela época dele. Ela era resenha demais. Bom, eu não digo muito de mim, não. Agora deu o copo, estão ligando pra mim. É, tem um já morrendo, já. Mataram o cara aí debaixo. Tá vendo, irmão? Lá disse que as minhas delas só namoravam quando aparecia um galã que nem tudo em São Domingos. Neymar? É, Neymar caiu. Não, é bicho caiu de escola. Neymar? Neymar? Ah, agora foi. Eita susto do cara aí, velho. O cara aí já casou ou não, pô? Casou, pô. Não, não é só procurar. É, mas cada um escolhe o que gosta, né? Oxe, pia. Ave Maria. 4K, para o Neymar. 154. Nem eu entendi nada agora. Olha lá na live. Vai aparecer agora. Olha lá, olha lá. Tá sendo que eu sou vega. Também só vi uma coronha 3 nessa bosta. Não é porque eu acho que eu abaixei um pouco. Eu acho que eu abaixei de imóvel. Deixa eu aumentar um pouco aqui. Olha aí se melhorou aí. Toma. Joguei uma com um empunhadurão aí. Nem mais melhorar você tá morrendo ainda. Nem mais. Red bala. Tô com vontade de tomar uma cerveja aí lá. Eu não gosto do cara. Tá velho. Erro. Bora velho. Bora velho. Só depois a gente tem que se levantar não. Tem que se levantar não. Tem 100 G lá aqui. Bem fácil. Tem que ser o capítulo. Tem que ser o capítulo. Eu vou ser o treijão. Não tem carnão. Tá imortal. Olha aí ó. Como é que o bicho é imortal mesmo? Eu tomei um cara Só tem um cara A Neymar ta abaixo Deixa eu ver o jeito aqui Eu já vi Eu tomei só um no fogo Tem alguém pra se vingar Ele boiou Não deu nem tempo pra dar gelo Ele tava morto demais Sim mas É na reta tua É lá dentro da pedra por ai Cadê teu loot bag pra te lootear Vamos ver se tu tem coro entre ai Tem coro entre ai E lá Deixa eu ver o meu te dar aqui Silenciador Oh rapaz Eu to mais agradável Eu nem esperar muito Já peguei silenciador e coro entre ai O cara é bom Mata Olha o cara ali em cima Ele ta só de um Eu tomei dois tiros Parece que é esse buruto Tu visse Apareceu do nada Lá dentro do interior Não Ele ta uma fila Ele apareceu no drone O bicho estourou o drone Ele tava no morro Eu tomei Tá lendo O bicho estourou o drone Ele está ali atrás Descobr Não O cair Ele vai levar Não Ele vai levar A Bicho estourou o drone tem um esquadar aqui olá tá sozinho tu tá ligado né irmão tem um esquadar aqui ligado pegui mas a interessa que eu tenho medo de trocar uma estrada tem uma aba então velho e dá aquele cabelo mas só gostava da foi também difícil não está aderizando não a retaca para os modos de dentro porra derrubei o lado de dentro ah não porra levou uma chinelada no coco meio grande porra levantar o botão de mirar está bem miudinho tem uma ruim data o cara levantou o 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 e o 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 210 o 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